Fala lindos e lindas do meu coração, acabei de chegar do Maracanã agora, jogo difícil E eu me deparei com uma notícia falsa, uma notícia, uma triste notícia falsa Uma fake news que a Globo.com acabou de subir Assinada pelo especial de Tiago Ferri, que é setorista do Palmeiras Mentira, matéria tendenciosa, em nenhum momento eu faltei o respeito com ninguém do Palmeiras Em nenhum momento minhas atitudes fizeram com que ninguém do Palmeiras ficasse incomodado Porque eu não tive nenhum atitude contra Mas eu quero deixar claro que quem paga o meu salário é o Fluminense E assim como eu já fiz em outras ocasiões, se tivesse que brigar pelo Fluminense, eu não iria pestanejar Eu não pensaria duas vezes, porque é o Fluminense que bota comida dentro da minha casa E assim eu fiz quando eu vivo no Palmeiras Então vou deixar bem claro que eu tenho muito amor, muita gratidão E muita gratidão mesmo também aos meus ex-compreiros do Palmeiras Mas hoje eu defendo as coisas do Fluminense Mas é mentira isso que esse Tiago Ferri e o que a Globo.com acabaram de pôr Então eu deixo aqui o meu repúdio para essa matéria tendenciosa, mentirosa, essa fake news Tá bom? Nas imagens vocês vão ver bem claro na imagem aí eu chegando Depois, a confusão não é nem comigo Tá bom? E eu tento apaziguar, falo algumas coisas E é engraçado, né? Eu falo com o Marco Rocha Acho que as pessoas que me seguem na rede social sabem O Marco Rocha é um dos melhores amigos que eu fiz no futebol Um dos melhores amigos que eu fiz no futebol Falo com o Marco Rocha, com o Gustavo Gomes naquele momento ali Então gente, ó, matéria tendenciosa, mentirosa Aproveito o momento para aqui parabenizar o Palmeiras É um clube que eu tenho muita gratidão, amor, carinho Muito obrigado por me deixar fazer parte da sua história, Palmeiras Eu não fiz essa postagem de aniversário, de feliz aniversário Porque, por respeito ao torcedor tricolor, ao Clube Fluminense Já que hoje nós jogamos contra o Palmeiras Então, tenho aqui o meu muito obrigado e feliz aniversário